Boa tarde, Josualdo. Boa tarde, Anitta. Muito feliz de te rever. Muito contente de a gente ter conseguido marcar esse encontro aqui para você participar desse ciclo aqui de conversas, um autor, um... Como eu te falei, o nosso intuito é que cada poeta ou escritor e esses poetas e escritores que estão fazendo parte do ciclo são também professores, pesquisadores, têm em comum a questão também da docência. A ideia é um pouco que cada um de vocês traga um autor, fale sobre um autor que seja importante para a sua criação, um pouco para as pessoas conhecerem também e saberem um pouco desses diálogos que cada um tem na sua própria criação e trazer, então, um trecho ou um texto ou um poema, enfim, desse autor e algum poema seu, no seu caso, poema, que, enfim, que de algum modo traga essa relação ou não também com esse autor. Mas a ideia é um pouco que as pessoas conheçam o seu trabalho também e a partir desse ponto de vista do seu processo de criação. Então, enfim, eu passo a palavra para você me contar um pouco, então, qual é esse autor que você gostaria de compartilhar com a gente. Bem, Anitta, obrigado pelo convite, fico feliz de poder falar contigo e participar desse momento aí de um projeto tão bonito, né, como esse, é um formato que eu fiquei pensando aqui, né, quem eleger para fazer essa leitura, né. Eu pensei em alguns autores e acabei chegando no Ferreira Goulart porque é um autor que eu sempre li, né, desde muito jovem, desde quando me interessei por literatura, ainda na adolescência, né, na escola. Talvez um pouco pela facilidade com que ele chegou para mim, né, por ser um autor maranhense, então, sempre muito apresentado na escola, enfim, mas a... a verdade é que eu acabei adotando como um dos autores, né, de leitura mais constante, né, sempre acompanhando a leitura, dos livros, sempre acompanhando a publicação dos livros, né, mais recentes, né, dele, dos últimos que ele publicou em vida. E é isso, assim, tem uma... escolhi também dele um poema que se chama Uma Fotografia Aérea, que é um poema que eu acho muito impressionante, assim, porque é do livro Dentro da Noite Veloz, porque as coisas que eu escrevo também, às vezes, elas estão dialogando com questões de pesquisa que eu acabo fazendo, né, a respeito de território, de espaço, e esse poema do Goulart, ele é bem emblemático, assim, porque ele... brinca, né, com essa... com o fato de estar olhando uma fotografia aérea, né, que é um tipo de representação do espaço muito estática, né, é como se você... aparentemente estática, né, e é um mapa, né, o mapa aparentemente está parado, está estático, está imóvel, e esse poema é impressionante porque ele... acaba trabalhando com a memória e brincando com a possibilidade de ter estado na cidade naquele momento que o avião passou e tirou a fotografia aérea. Então, ele acaba dando uma vida para essa imagem estática, né, e aí a... eu acho bonito, eu acho um dos poemas mais bonitos do Goulart. É bem impressionante e me toca muito, assim, é um poema que eu sempre fico com ele por perto, leio, e... eu dou aula de geografia em algum... em algum momento também... é... tento fazer esses exercícios com os estudantes de pensar, né, os tipos de representação do espaço e... enfim, debater questões mais teóricas em torno do espaço e sempre uso esse poema também. Então, um poema que... que eu levo... que eu levo para a sala de aula, né, para... pensar o espaço junto com os alunos de geografia. Ferreira Goulart, uma fotografia aérea. Eu devo ter ouvido aquela tarde um avião passar sobre a cidade, aberta como a palma da mão, entre palmeiras e mangues, vazando no mar o sangue de seus rios. as horas do dia tropical, aquela tarde vazando seus mortos e seus jardins, eu devo ter ouvido aquela tarde em meu quarto, na sala, no terraço do quintal, o avião passar sobre a cidade, geograficamente desdobrada, em si mesma, e escondida debaixo dos telhados, lá embaixo, sob as folhas, lá embaixo, no escuro sonoro do capim, dentro do verde quente do capim, junto à noite da terra, entre formigas, minha vida, nos cabelos do ventre e morno, do corpo por dentro da usina da vida, em cada corpo, em cada habitante, dentro de cada coisa, clamando em cada casa, a cidade, sob o calor da tarde, quando o avião passou. Eu devo ter ouvido no meu quarto, um barulho cortar outros barulhos, no alarido da época, rolando por cima do telhado, eu devo ter ouvido, sem ouvir, o ronco do motor, enquanto lia e ouvia a conversa da família na varanda, dentro daquela tarde, que era clara. e para sempre perdida, que era clara, e para sempre em meu corpo aclamar, entre zunidos de serras, entre gritos na rua, entre latidos de cães, no balcão da quitanda, no açúcar, já noite, das laranjas, no sol fechado e podre, aquela hora dos legumes que ficaram sem vender no sistema de cheiros e negócios do nosso mercado velho, o ronco do avião. Eu devo ter ouvido, seu barulho atolou-se no tijolo da camboa, na febre do alagado, resvalou nas paredes de louça, penetrou nos quartos, entre redes fedendo a gente, entre retratos, no espelho, onde a tarde dançava iluminada. Seu barulho era também a tarde, um avião que passava ali, como eu, passava à margem do Bacanga em São Luís do Maranhão, no norte do Brasil, sob as nuvens. Eu devo ter ouvido ou mesmo visto o avião como um pássaro, romper o céu veloz voando sobre as cores da ilha, num relance passar no ângulo da janela como um fato qualquer. Eu devo ter ouvido esse avião que às três e dez de uma tarde há trinta anos fotografou a cidade. Meu rosto agora sobrevoa sem barulho esta fotografia aérea. Aqui está num papel a cidade que ouve e não me ouve com suas águas e seus mangues. Aqui está no papel uma tarde que ouve com suas ruas e casas, uma tarde com seus espelhos e vozes voadas na poeira, uma tarde que ouve numa cidade. Aqui está no papel que, se quisermos, podemos rasgar. é isso, esse é o Fotografia Aérea. Uma coisa que me chama a atenção não só nesse poema, mas é uma coisa muito presente no poema Sujo também, que é um certo relato de uma precariedade da cidade. uma certa visão suja da cidade, as paredes sujas, o mercado velho, o cheiro de peixe, o cheiro de sexo. Eu acho que isso é uma coisa que aparece em muitos poemas do Goulart, uma imagem do podre, do precário, de uma cidade meio que submersa, uma cidade que não é uma cidade de uma paisagem mais elitizada, não é uma cidade moderna. A cidade é sempre uma cidade antiga, suja, mas que ao mesmo tempo traz as relações sociais, o afeto. Está falando de dentro da casa, da calçada, da rua, ou seja, espaços de convivência, sempre a partir de um ponto de vista do precário, do pouco, do pobre, do podre, mas isso me chama muita atenção nos poemas do gulá, é uma coisa que me toca também do ponto de vista do exercício da escrita mesmo, eu gosto de escrever sobre essa coisa à margem, nesse aspecto eu acho que o gulá é uma fonte importante para mim, por esse caminho que ele traça, quando fala da cidade, enfim, tem um uso que eu acho muito legal também da memória, eu acho que esse poema da fotografia acho que um tema central é a memória, um mote central também é a memória que é essa de tempos depois olhar a cidade numa imagem estática e lembrar da vida nessa cidade e tentar tentar mexer no que tem de vida nessa imagem e aí ir lá atrás e resgatar a memória e pensar no cheiro que você sentiu naquela rua que você está vendo agora no mapa nessa rua parada fria que é apenas uma imagem e você conseguir captar outros sentidos a partir de uma imagem qualquer e aí eu acho que o lance da memória é forte nesses poemas dele como o poema sujo e esse fotografia aérea que eu acho que é um poema menor no sentido de tamanho em relação ao poema sujo mas que é muito parecido com o poema sujo parece uma não me recordo agora se ele é anterior ou posterior ao poema sujo mas é como se fosse um esboço para um exercício maior para pensar sobre a cidade lembrei também do bananas podres com ele então essa coisa do cheiro do que exala ali na quitanda e uma outra questão é essa coisa do gulare que está muito no poema sujo dessa atenção aos micromovimentos da vida que é a vida que está por trás do aparentemente fixo enfim que você falou do mapa essa vida que está pulsando e no poema sujo me lembrei daquele momento em que ele fala das várias velocidades que compõem uma cidade eu acho que é isso essa atenção dele ao ritmo à velocidade esse poema parece que traz bastante tem uma relação forte mesmo com o poema sujo sim sim e esse lance do tempo e da velocidade indica bastante uma coisa do século XX principalmente a partir da segunda metade do século XX as transformações sociais mais amplas e que trouxeram uma aceleração do tempo culminando no que a gente está vivendo hoje nesse universo tecnológico muito instantâneo mas eu acho que os autores do século XX se deparam com ou se depararam com isso eu acho que a poesia do Goulart tem muita tem muita força voltada para essa esse pensamento sobre o tempo e memória e pensar na cidade num tempo onde a vida pulsava era forte mas tinha outra outro movimento nesse sentido eu acho que dá para pensar no Goulart como um cara que se depara com essas transformações do século XX testemunha essa aceleração do tempo e se volta para falar de uma vida vivida em outra temporalidade dar valor a pulsação é isso que você está falando do micro é importante o barulho dentro da casa o cheiro dentro da casa o movimento dentro da casa é muito acho bonito isso eu vou comentar uma coisa que você comenta se você achar pertinente enfim mas eu achei muito interessante você trazer o Ferreira Goulart não só por ser um poeta que eu considero um dos grandes poetas que a gente tem e também é uma grande referência para mim enfim mas porque eu acho eu sinto e aí você ao trazer me faz pensar nos seus poemas também e pensar numa coisa que para mim pode parecer simples mas que eu acho que tem um grande métier assim no Goulart e nos seus poemas também que é um métier do corte que é um métier da precisão do corte da precisão do ritmo assim tem algo avizinhado aí nesse modo de cortar e criar as imagens não sei a hora que você falou eu senti uma vizinhança muito forte então para mim fez todo o sentido pensando nos seus poemas e mais especificamente no modo de cortar e de ritmar não sei se para você faz esse sentido eu como leitora pensei imediatamente nisso eu acho que sim quando eu leio os poemas quando eu leio os poemas como eu me preparei agora para ler uma fotografia aérea e fui peguei um dos meus livros e estava tentando escolher os poemas aí eu fiquei um pouco chocado assim com a com a o tema muito próximo né mas não é nada não parece ser nada proposital parece ser intuitivo mas também eu não sei dizer o que é proposital o que é intuitivo né porque como eu já li muito eu leio muito também o João Cabral eu gosto demais do João Cabral gosto desse movimento de corte dele também brutal né acho até que nesse aspecto ele é mais radical que o Goulart até né é uma coisa mais mas enfim é e mas não sei falar sobre isso eu não sei pensar se é uma coisa é mais intuitiva porque a gente também vai absorvendo muito a leitura que a gente faz né eu acho que escrever tá diretamente relacionado com a leitura né e aí é sempre esse esse exercício de também de distanciamento da leitura né é meio método etnográfico né familiarizar aproximar de maneira forte mas ao mesmo tempo exercitar o distanciamento né então eu sempre tento fazer isso assim como é me distanciar das coisas no momento da escrita não sei se isso funciona mas é mas também você não consegue calcular o que chega da escrita né dos outros na sua eu acho que chega muita coisa de tudo que você lê né enfim é mas o que eu quero dizer com isso é que não é um projeto né não é nada pensado racionalmente assim mas eu vou ler dois poemas então são poemas curtos de um livro chamado Variações do Mar é um livro que saiu pelas sete letras em 2012 eu vou começar com um cujo título é Cartografia né cartografia o que tenho de ti ainda hoje sobre a mesa é pouco nada mais que uma carta e outras imagens não é azul futura refeição de vermes ou ironia o que tenho de ti são espaços de matéria opaca vistos do alto satélite nos olhos dos que leem distâncias acho que tem uma relação com com a cartografia lá do Goulart da fotografia aérea fotografia os mortos na praia sorriem sem discórdia ou dívidas sorriem melancólicos e dóceis sorriem o letreiro as duas da manhã vejo que está apagado talvez não uma cinza reluz no olho da avenida que gira em torno do próprio enigma então são esses três poemas curtos que quando eu escolhi o do Goulart para ler o fotografia aérea e abri o variações do mar eu tentei observar alguma coisa dessas imagens espaciais no livro e escolhi esses três poemas que eu acho que tem relação com o que o Goulart ou o do Goulart eu vou ler um poema desse livro que é o Sapé livro publicado em 2019 conta inclusive com o prefácio da Anitta o poema chama Extinção tacar fogo em alguém desconhecer o eco do pulmão quando queima esvaziar os bolsos ruminar ódios num permanente estado de graça sapecar o mato depois sorri como espetáculo do que será do que será Obrigado.